E o projeto Novo Cidadão vai usar a educação para transformar a vida de famílias inteiras. Existem hoje 200 mil famílias no Amazonas que não recebem nenhum tipo de auxílio. Com o Novo Cidadão, elas passarão a receber 500 reais. Além disso, quem já recebe o auxílio de 150 também vai passar a receber 500. Serão 1.100 reais ao todo, 500 reais do Eduardo e 600 reais do governo federal. Na mesa lá de casa vai ter sempre refeição, minha mãe vai poder ir à feira sem preocupação. A bolsa é igual para quem recebe auxílio ou não, são 500 reais do Novo Cidadão. Superar a fome é o primeiro passo, mas não para por aí. Quem estiver desempregado vai receber capacitação e crédito para montar um pequeno negócio. Faz tempo que meus pais estão querendo trabalhar. O mercado não está fácil, mas vão se preparar. Começar um negócio, aprender uma profissão. O incentivo, o investimento, isso é o Novo Cidadão. Assim, com educação de qualidade e a bolsa do Novo Cidadão, a gente garante um futuro melhor para os nossos jovens. Eu que sou jovem vou ter oportunidade na escola, um contraturno cheio de atividades. Arte, esporte, profissionalização, preparando o meu futuro com o Novo Cidadão. Essa é a Ana Luíza. Ela tem 15 anos e estuda apenas um turno na escola. Posso dizer que eu tenho medo do futuro. Medo pela situação que a gente vive hoje. Pela nossa cidade, pela segurança, pela educação, por tudo estar se decaindo. Com o Novo Cidadão, ela vai ter ocupação nos dois turnos, no turno e contraturno. Sendo um deles dedicados a desenvolver suas vocações esportivas, artísticas e profissionais. Ou seja, ela vai aprender uma profissão. Meu sonho é me formar nos meus estudos e virar uma grande atleta. E aí nós teremos R$ 1.100,00 para que essas famílias que estão nessa faixa possam acordar e ter a certeza de que vão poder alimentar os seus filhos. E as crianças vão ter que estar na sala de aula em tempo integral. Se minha filha pudesse estudar em uma escola de tempo integral, seria maravilhoso. Tenho vários sonhos, porém o que eu mais estou focada agora é terminar meus estudos e virar uma grande atleta. Os pais desempregados estarão dentro do CETAM ganhando uma profissão. Se tivesse um curso profissionalizante, com certeza, eu acho que é o sonho de muitos para preparar para o futuro. E quando ganharem essa profissão, nós vamos financiá-lo. O meu desejo é montar o meu próprio negócio. Para montar o meu café, preciso de financiamento, né? Portanto, comigo, com empresa, com empreendedores individuais, com a indústria, com o comércio, a nossa economia volta a crescer. A gente é o futuro da nação. E se não tem investimento no futuro, não tem futuro. Portanto, para crescer, tem que mudar. Para ter casa, tem que mudar. Para ter hospital, tem que mudar. Para ter creche, tem que mudar. Para ter segurança pública, tem que mudar. Para ter emprego, tem que mudar. Por isso, eu e a Anny estamos aqui pedindo a oportunidade dos jovens, dos adultos, dos mais maduros, que nem eu e a minha colega aqui, de votar no 15 de Eduardo e Anny para o governo do Estado. Muito obrigado. Um governador tem que ser um líder, a pessoa que vai comandar as mudanças que o Estado precisa. Precisa cuidar do presente, mas também ter um olhar para o futuro. Saber executar e saber planejar. E hoje, no Amazonas, se você for comparar, o homem certo é Eduardo. Na hora que você pega um jovem e dá a ele a oportunidade de estudar, ter uma profissão, dar à família a condição de se sustentar e fazer a migração social correta, você está dando cidadania, você está dando o livro no lugar da arma, você está dando diploma no lugar da prisão. Então, amigo, isso cresce, isso muda, isso gera emprego, isso transforma. Para crescer tem que mudar, e a mudança é com o Eduardo, essa é a hora, para crescer tem que mudar. Vote Eduardo 15.